E aí pessoal, beleza? Vocês estão com o corde lastex na marca de 12 agulhas de lastex, certo? Isso aqui é corde short, cintura. Olha o franzidinho que legal. Corde lastex. Ó. Vamos fazer agora, isso aqui é pra pôr num short. Quem quer saber a largura? É 14 centímetros, você dobra e faz no overlock. Vai ficar com 7 centímetros de corde, certo? E franzidinho. Na marca de lastex. Deixa seu like, se inscreve no canal que eu vou ensinar a fazer na reta. Pra você que não tem essa marca de 12 agulhas, eu vou ensinar a você a fazer na reta industrial. Tá ok? Tá lindo. Olha lá, ó. Legal. A máquina aqui é prática, pessoal. Você passa uma vez só, certo? Ó. Aqui é pra quem faz muita produção. Aqui é um modo industrial, tá bom? Ó. Tá ajeitando o corte. Tá vendo? Olha lá, ó. Vamos lá. Você corta a tira grande, depois você vai cortando de short por short. Essa tira aqui deve ter uns 30 metros, mais ou menos. Tá bom? Tá bom. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Máquina de lastex, duas agulhas. Esse carro topa, hein? A lastex dessa que é melhor. Assim, ele vai retirar. E aí 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 É só uma máquina de catrata, viu? É aquela catrata ali que custa o serviço também. Tem outros vídeos meus que eu mostro os top que a gente faz nela também. Os top próprios, ombra a ombra, tá? Dá pra fazer vestido, saia, tá? Fica muito bom. Beleza? É isso aí, ó. Tá finalizando. Vê como é que é muito rápido essa máquina? Olha lá, ó. Beleza? Se quiser saber mais, tiver mais interesse nos nossos vídeos, deixa o seu like, se inscreve no canal. Beleza? Clica no gostei aí pra nós. Dá uma força no canal. O que eu souber eu vou passar pra vocês, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe. Valeu! Vê que se inscreve no canal. Até a próxima. Obrigado.